E muito bom dia a você que nos acompanha através do Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com barra Bariri Rádio Clube, também a você que nos ouve através dos 570M da Clube, seja muito bem-vindo, nós estamos na manhã dessa sexta-feira aqui na frente da Santa Casa em Bariri. E a notícia dessa vez é boa, a gente veio para cá, até a convite do prefeito Abelardinho e a equipe toda, para poder falar a respeito dessa notícia boa, eu vou deixar que eles anunciem para a gente aí com detalhes essa notícia, e você que está com a gente aí acompanhando pelo Facebook ou pelo rádio, vem junto, vem acompanhando e vem entender um pouquinho dessa história. Eu vou começar falando com o prefeito Abelardinho que está aqui. Prefeito, primeiramente bom dia, prazer falar com o senhor, queria que o senhor contasse então para a gente qual é essa notícia boa que nós temos aqui referente à nossa Santa Casa. Bom dia, Diego, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a 91FM também que está aqui nos acompanhando. A gente vem para falar de sexta-feira notícia boa sim, porque a Santa Casa de Bariri vem passando por uma crise tremenda há muitos e muitos anos. E nós temos muita perseverança, muito trabalho, estamos fazendo, sabendo que estamos num caminho certo, nós estamos muito orgulhosos dessa notícia de hoje. Qual é ela? Os advogados da Santa Casa conseguiram um recurso de agravo, eles conseguiram uma liminar que vai impedir os bloqueios judiciais da Santa Casa. O que é isso? A Santa Casa, ela sofre bloqueios judiciais constantemente, todos nós sabemos, por conta de todo o problema que tivemos com a Vitale Saúde no município. A Santa Casa foi vítima de um escândalo e um esquema de corrupção gigantesco que todos acompanharam nos últimos anos. E ela, enquanto vítima, vem sofrendo e sofrendo muito. E quem sofre? A Santa Casa, os profissionais aqui de dentro, os fornecedores e todos. Porque estava praticamente impossível de fazer a gestão da Santa Casa, uma vez que existem bloqueios e bloqueios e mais bloqueios judiciais. E impossibilita nós de fazermos as transações bancárias, de pagar conta, de pagar fornecedores e pagar funcionários e até mesmo os impostos. E agora, com esse desbloqueio, esse agravo, ainda que em liminar, que é uma decisão que ela é parcial, nós não temos a decisão definitiva, mas já vai ajudar e muito. É a melhor notícia que temos da Santa Casa nos últimos anos. Agora, a nossa administração vai poder fazer a gestão de forma eficácia. Esse mérito se deve a um trabalho ímpar dos advogados da Santa Casa de Bariri. A escolha dos advogados foi muito acertada por essa administração. Nós trabalhamos com técnica, trabalhamos com força de vontade para acertar a todo momento. Trabalhamos com muito amor. E os advogados foram bem escolhidos pela gestão da Santa Casa, pela intervenção, pela administração, a Belardinho e Fernando Folone. E eles já tiveram muitos méritos nos vários processos judiciais. Porque a Santa Casa não tem um processo judicial. A Vitale Saúde deixou uma herança maldita de mais de 1.200 processos. E os advogados estão de parabéns. Se colocam à disposição de toda a empresa e de toda a população para conversar com vocês. Então a gente traz em primeira mão essa notícia maravilhosa, que deixa a gente muito feliz e mais tranquilo e aliviado para poder fazer gestão daqui para diante da nossa Santa Casa de Bariri. Eu só tenho que agradecer e peço a compreensão de toda a população. Essa Santa Casa, ela vai sim voltar a ser a menina dos olhos de Bariri e a gente vai poder atender a nossa população com muita tranquilidade. Gostaria de enaltecer e estar aqui hoje para bater um papo com a gente também, rapidamente, doutor Moser, pela gestão que está à frente da Santa Casa. Enaltecer o Fernando Folone e em nome do Ayrton Pegoraro, que está hoje aqui representando o Legislativo. Porque não é uma vitória só da administração, não é uma vitória somente da Santa Casa. É uma vitória em conjunto. Porque incessantemente, desde que eu assumi a Prefeitura em janeiro, estamos trabalhando em parceria com a Câmara Municipal. E todos os vereadores estão empenhados a desvendar mistérios e encontrar soluções para a Santa Casa. Então, todos os vereadores, em nome do Ayrton, eu agradeço essa parceria com o Legislativo. O empenho do Ministério Público, na figura do promotor público, o doutor Nelson, que vem auxiliando a Santa Casa. Porque sabe que a Santa Casa é vítima de um escândalo e de um esquema de corrupção muito grande sofrido no passado. E o MP deu esse suporte e contribuiu. Nós vimos recentemente o MP aqui dentro da Santa Casa. Mas isso é ajuda, isso é auxílio. Não é sinal de que as coisas estavam indo erradas. É sinal de que as coisas precisam melhorar. E esse empenho e essa ajuda do MP foi fundamental. Então, eu agradeço essa parceria de todos os poderes, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, que se empenhou para poder, hoje, a gente estar comemorando essa vitória parcial. E poder, daqui para frente, sonhar e desejar dias melhores para a Santa Casa de Bariri. Se Deus quiser, a gente não vai ver médicos mais com salário atrasado, funcionários com salário atrasado, impostos atrasados, porque a gente tem condições de pagar em dia. E por que a gente tem condições de pagar em dia? Porque a gente faz gestão, porque a gente busca atrás de recursos, a gente vai todos os dias atrás de recursos. E nós temos, por exemplo, bloqueados agora, nesse exato momento, mais de um milhão de reais que tem contas atrasadas para pagar. E esse um milhão está lá parado. Eu, no início do ano e até agora, a gente buscou muitos recursos para a Santa Casa. Só de recursos Covid e extras para a Santa Casa de Bariri, veio mais de dois milhões de reais. A Prefeitura passou dos cofres públicos quase três milhões de reais já para a Santa Casa. Então, a gente está querendo melhoras. A gente está fazendo a coisa da forma correta e honesta. Portanto, eu agradeço a toda a população e peço a população de Bariri que se empenhe para ajudar a nossa Santa Casa a cada dia a mais. Que os voluntários voltem para a Santa Casa de Bariri e que a gente possa formar uma nova irmandade da Santa Casa de Misericórdia e ter orgulho da nossa entidade. A Santa Casa foi vítima de tudo isso e a população tem que entender que está na hora de a gente resgatar o que é nosso e de cuidar do que é nosso. Eu agradeço demais e obrigado pela imprensa por divulgar essa notícia maravilhosa que a gente está muito feliz. E eu agradeço o empenho do doutor Gonzaga. O doutor Gonzaga é presidente do Conselho Superior de Administração e juntou essa parceria do doutor Gonzaga com o doutor Moser e a Santa Casa só tem a ganhar com toda essa parceria e esse empenho. E na figura do doutor Gonzaga eu agradeço a todos os voluntários e a todos que estão dentro dos conselhos da Santa Casa e motivando a gente para dias melhores. Prefeito, é óbvio que a notícia é muito boa, né? É uma notícia muito positiva para toda a população, em especial aos funcionários da Santa Casa que mensalmente vinham tendo atraso nos pagamentos, os prestadores de serviço, etc. Mas existe uma realidade que é da liminar. A liminar é uma ferramenta bastante frágil, juridicamente falando. Inclusive há um termo na justiça que fala que liminar é feita para ser derrubada, né? Ela surge para ser derrubada. Como é que vai ser o trabalho de vocês para transformar essa liminar, de repente uma decisão definitiva, ou tornar ela mais resistente a esses ataques que vão acontecer, obviamente, das pessoas que querem receber, para que ela possa, de fato, garantir o funcionamento da Santa Casa? Olha, é a parceria e o empenho. Todos os poderes estão muito empenhados para sustentar essa decisão liminar. Então a gente tem muita esperança, os nossos advogados estão muito convictos que a tese foi muito bem fundamentada e muito bem elaborada. E eu tenho certeza que a gente vai ter vitórias nos próximos dias e essa união e a colaboração de todos os poderes é quem vai sustentar toda essa teoria para a gente poder caminhar. E não há outra opção. Se não for dessa forma, a Santa Casa de Bariri sim pode fechar e a Santa Casa de Bariri pode sofrer muito com isso. Não existe outra opção. Nós temos que trabalhar com essa e trabalhar muito para sustentar essa decisão liminar. Qual o peso para a Santa Casa e para um futuro da Santa Casa dessa decisão liminar, prefeito? Olha, como eu falei anteriormente, a única opção que nós temos é sustentar essa decisão liminar. Então, de fato, ela é de extrema importância e hoje nós não temos como fazer gestão. Então, com essa decisão, a partir de agora sim, a gente vai conseguir caminhar com todos os projetos que a gente sonhou e deseja para a nossa Santa Casa de Bariri. Então, é um peso muito grande, muito pesado mesmo. Prefeito. Recentemente, também aproveitando, antes da gente começar a falar com os demais presentes aqui, recentemente houve uma decisão aí da Justiça de condenar as pessoas envolvidas no esquema Vitale, né? Lá do Hospital Ouro Verde, inclusive, com dois baririenses que foram decretadas à prisão aí, inclusive, dentro desse processo. Queria que o senhor faça um pouquinho também disso. Quanto isso influencia negativamente, de repente, moralmente aqui para a nossa Santa Casa? Afasta os investimentos? Afasta o voluntariado? Sem dúvida. Toda informação negativa sobre uma entidade ou sobre uma administração, ela prejudica muito. Então, afasta os voluntários, afasta os bons políticos que querem ajudar e contribuir com a entidade. Todo fato negativo é muito prejudicial. Mas eu tenho muita fé que os culpados sejam realmente, que eles paguem pelos crimes que cometeram. Nós sabemos que tem muita gente de boa fé envolvida também, que hoje leva a culpa por não ter feito alguma coisa. Então, assim, eu acho que a justiça está aí para ser cumprida e as leis para serem cumpridas também. E a justiça faça o seu dever e cumpra-se e que os culpados paguem o que devem. E a nossa Santa Casa não precisa mais de notícia negativa. Esse tipo de gente que montou uma organização criminosa jamais vai ter oportunidade de entrar aqui dentro novamente e prejudicar a nossa Santa Casa de Bariri. Nós temos muita confiança no trabalho dos gestores da entidade hoje sob intervenção e o nosso sonho é reativar a nossa Irmandade de Santa Casa de Misericórdia e acabar com a intervenção de uma vez por todas. Mas até que a intervenção seja necessária para manter a Santa Casa de Portas Abertas, isso vai acontecer. Maravilha. Aproveitar também a presença do vice-prefeito, Fernando Florent, que também está aqui, pegar uma palavrinha dele. Fernando, você acompanhando o trabalho aí do Abelardinho, também dos gestores aqui da Santa Casa, o doutor Mozart, que está aqui, como que você vê essa determinação na questão jurídica e também como que isso impacta aqui no trabalho e no ânimo dos funcionários da Santa Casa? Com certeza, Diego. Um abraço para você, para a Mari, para todo o pessoal da Bariri Rádio Clube. Muito feliz porque, entrando para a história, quantos anos que a gente vivia com esses bloqueios, médicos sem receber, enfermeiros, pessoal da Copa Cozinha, limpeza, enfim, a Santa Casa num todo. Muito feliz por essa conquista. No começo do ano a gente sempre falava, quando nós fomos eleitos, gente, o momento é de união, de parceria, colocar a pessoa certa no lugar certo para trabalhar. A gente precisava de pessoas técnicas. Quero parabenizar o Abelardo pela escolha dos advogados que trabalharam bonito por demais para estar trazendo essa conquista, com essa competência de estar liberando esses bloqueios que estavam aí atrapalhando o pagamento dos funcionários. Quero aqui enaltecer também o trabalho do doutor Mozart, incansável, uma pessoa de uma índole maravilhosa, vestindo a camisa da Santa Casa e em nome dele abraçar todos, médicos, enfermeiros, a equipe toda da Santa Casa, que quando tem união, quando tem parceria, eu tenho a certeza que a gente chega lá. E nós estamos colhendo mais um fruto nessa conquista. Porque não adianta vir críticas, você querer atrapalhar nisso, naquilo. Eu falo que quando existir o diálogo, existir essa união, todos os obstáculos que vão aparecer, a gente vai vencer como estamos vencendo hoje. É uma conquista para a Santa Casa continuar firme e forte. E eu sou testemunha da pessoa do Abelardo, estamos sempre juntos, viajando para São Paulo. Nós tínhamos o dinheiro, a conquista de deputados estaduais, governo estadual, só que nós tínhamos esse problema do bloqueio. Não adianta você ter o dinheiro, de repente você não conseguir pagar esse pessoal da Santa Casa maravilhoso que veste a camisa. Então eu sou testemunha de tudo isso, de todo o trabalho do Abelardo, a gente caminhando junto e essa conquista aí para estar trazendo essa tranquilidade. Eu falo que você trabalha, você tem que receber o seu dinheiro. E graças a Deus esse pessoal vai ter um pouco de paz, de não saber, puxa vida, quando que eu vou receber? Será que vai bloquear de novo o salário? Então nós vamos trazer paz para a Santa Casa. E também agradecer a pessoa do Ayrto Pegoraro, que está aqui representando o poder legislativo. Câmara Municipal, Santa Casa na pessoa do Mozart, Administração Pública, Fernando Polônia, Belardinho, e o Ministério Público, promotor doutor Nelson. Quando caminha todo mundo junto, o resultado é esse. Resultado positivo e dias melhores, não só para a Santa Casa, mas para todos os setores da nossa querida Bariri. Fazendo gestão e trabalhando com transparência, a gente chega lá, meu irmão. Maravilha. Eu vou só pular o doutor Moza um minutinho aqui, que eu vou falar com o doutor Ayrto Pegoraro, que está representando a Câmara Municipal aqui também, nessa situação, acompanhando essa boa notícia. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso que o senhor está vendo, e também como é que é a visão do Legislativo em cima do trabalho que vem sendo feito aqui na Santa Casa. A gente sabe que vocês, recentemente, têm acompanhado de mais de perto toda a situação aqui, fazendo relatórios, investigando contas, como é que isso vem sendo feito e de que forma impacta essa decisão. Bom dia. Bom dia. Olha, Diego, felizmente, uma boa notícia para a Santa Casa, né? Então, isso da nossa parte facilita bastante, tanto na parte da fiscalização, na emissão de documentos contábeis, que a gente possa facilmente rastrear e acompanhar, que é a função do vereador, e também em relação à obtenção de verbas, né? Até pouco tempo atrás, com todas as contas bloqueadas, havia uma dificuldade muito grande, onde você conseguir a emenda parlamentar para a Santa Casa de Bariri. E eu acredito que isso, a partir de agora, não ocorra mais. Então, facilita. Às vezes, quando você tem um deputado conhecido que tem uma verba para enviar para a saúde, hoje a gente pode mandar para a Santa Casa de Bariri. Então, isso impacta principalmente nesse sentido. E como foi falado, eu acho que nessa gestão, 90% do nosso trabalho está dedicado à Santa Casa. a fiscalização, a orientação, a sugestão, e uma série de coisas. Foi feita uma comissão parlamentar de assuntos relevantes para discutir, e foi apresentado um trabalho que, em parte, foi, eu acho que praticamente, na maioria, foi adotado pelo MP de Bariri também, na figura do doutor Nelson e doutora Gabriela, que tiveram uma ação muito importante em relação a essa preocupação, em relação ao bloqueio. Porque a gente sabe que saúde custa dinheiro, e custa muito. E você facilitar o pagamento, porque ninguém também trabalha de graça, e quando você compra um material, você é obrigado a pagar. O Mozart sabe muito bem disso. Então, nada mais melhor do que você ter condição, de repente, de pegar e fazer esse pagamento, imediatamente, não tem que ficar esperando, se o seu dinheiro está disponível, se foi bloqueado, vamos entrar com uma ação, uma série de coisas. Então, eu acredito que vai facilitar em muito o trabalho do Mozart, e, consequentemente, facilitar o pagamento de profissionais, a compra de material, e com isso a gente fica contente. Santa Casa tem problema? Continua tendo. Continua com um passivo enorme de dívida, que tem que equacionar, mas não tenha dúvida que é uma boa notícia. Doutor, obrigado pela participação. Uma última pergunta. O senhor acha que a Santa Casa tem trabalho de uma forma transparente, ultimamente? Ou seja, feitas as adequações que vocês exigiram, feitas as adequações que o Ministério Público também exigiu? Tem sido um trabalho transparente nesses últimos tempos? Foi uma exigência da Câmara e foi uma exigência do Ministério Público. Hoje, não só a Câmara, mas também o Ministério Público está acompanhando mais de perto a Santa Casa e agora, com as sugestões que nós temos, inclusive, acatada pela Santa Casa, está sendo mais fácil para a Câmara também investigar e fiscalizar o que é a função dela, o dinheiro do povo. Obrigado pela participação, doutor. Eu que agradeço. Legal, doutor Ayrton Pegorado. A vereadora aqui na nossa cidade. E agora vamos falar com o doutor Mozart, que é o gestor aqui do hospital. Inclusive, eu sinto que o senhor está a alguns quilos mais leve, doutor Mozart, com essa decisão, porque eu imagino o que seria passar por essa situação de ficar atrasando salário, mesmo tendo dinheiro em mãos para poder pagar isso. Não é isso? Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Nosso problema estava sendo muito sério em relação aos bloqueios, devido ao problema de você não poder transferir o dinheiro da prefeitura para as contas da Santa Casa. Pois, se você transferisse esse dinheiro, imediatamente seria sequestrado por processos trabalhistas que vêm desde a época da Vitale. Então, não adianta você pegar um dinheiro público, colocar na conta da Santa Casa e, por um processo trabalhista, você perder 50, 200, 300 mil reais, que eram os valores dos bloqueios. Nos últimos 60 dias, nós tivemos somente um dia, dia 22 de junho, que não teve bloqueio. No nosso portal de transparência, tem todos os bloqueios. Conforme vai aparecer, nós estamos colocando no portal de transparência para que todos saibam. Então, isso vai facilitar muito. Por quê? A prefeitura agora vai poder fazer o repasse integral dos valores na conta da Santa Casa, que terá um extrato único com saída e entrada de dinheiro e o próprio extrato vai ser um balanço, um balancete do que está acontecendo dentro da conta. Então, vai ficar ainda mais transparente as contas da prefeitura. Isso vai ser fundamental para a administração. Devido a esses bloqueios, estava inviabilizando a continuidade da Santa Casa. Isso é uma conquista inenarrável, é imensurável. Eu gostaria de agradecer a pessoa do doutor Paulo, nosso advogado, doutor Aquilza, doutor Bruno, que se empenharam, são os advogados da Santa Casa. Eles priorizaram essa questão, fizeram um agravo de mais de 90 páginas. São advogados que compraram a briga da Santa Casa, inclusive em todas as ações trabalhistas, mais de 1.200 ações trabalhistas. Realmente, eles vestiram a camisa da Santa Casa de Ibariri. Eu quero parabenizá-los e agradecê-los pessoalmente aqui a respeito disso. Com essa liminar, doutor, a Santa Casa vai continuar registrando atraso do pagamento dos funcionários? Tendo dinheiro, não. Não tem mais como ter atraso. Inclusive, nós estamos estudando a possibilidade de até adiantar os pagamentos dos funcionários. Então, fazer um pagamento antecipado. Antecipado, provavelmente. O nosso estudo, agora, se der certo, tudo bonitinho, agora sem os bloqueios, é pagar mais ou menos no dia que a Prefeitura paga os funcionários dela. Dia 28, antes do dia 30. Legal. Essa liminar, gente, só para você entender, ela libera os bloqueios em cima de toda a verba que seja municipal, ou seja, todo o repasse que o município faz para a Santa Casa, ele não pode ser bloqueado pela Justiça. As verbas estaduais também, ou seja, alguma verba que vem de algum deputado, através da deputada estadual, que venha para cá ou do SUS, não pode ser bloqueado. E também das verbas federais, que também dos deputados e do Ministério da Saúde que vierem aqui para a Santa Casa, essas verbas não podem sofrer bloqueio. Inclusive, as verbas do Covid, que são repassados aí para a saúde, essas verbas não podem sofrer bloqueio. Ou seja, não se pode, com esse dinheiro, pagar dívidas trabalhistas. Somente será bloqueado as verbas que forem verbas próprias. É isso, né, doutor? As verbas próprias provenientes de convênios que elas são bloqueadas direto da fonte. Ao emitir a nota fiscal, esse desconto já é feito direto da fonte, como, por exemplo, o convênio da Unimed, outros tipos de convênio. esses ainda nós estamos lutando para não acontecer mais. Mas o dinheiro público não será mais bloqueado. Maravilha. Obrigado pela participação, doutor Mosa. Eu que agradeço, Diego, principalmente o apoio que vocês têm dado às redes de emissoras para que a Santa Casa continue funcionando da melhor forma possível. Estamos abertos, transparentes e acessíveis a qualquer pessoa da população para vir conversar conosco. Obrigado também a participação do prefeito Abelardinho aqui com a gente. É bom respirar mais leve, né, prefeito? Até trazer boas notícias para a população também é muito bom, né? Graças a Deus, Diego. Graças a Deus. Eu agradeço imensamente o trabalho de todos os empenhados na figura do doutor Mosa, na figura do doutor Gonzaga. Agradeço a todos que se empenharam para que esse resultado ótimo que está acontecendo hoje que se empenharam muito e também a todos os voluntários da Santa Casa que acreditam, acreditam na gestão, acreditam na Irmandade Santa Casa de Bariri e que querem o melhor. Afinal, todos nós vamos ser atendidos aqui na nossa Santa Casa. Eu sempre falei e sempre defendi desde o início da gestão que Jaú sempre foi uma boa referência para nós e temos hospitais maravilhosos como a Santa Casa de Jaú e o Hospital Amaral Carvalho que sempre é muito receptivo e sempre ajuda muito a população de Bariri pela proximidade. Mas nós temos condições de atender toda a população aqui na nossa Santa Casa com bons profissionais, com excelentes enfermeiros, excelentes médicos e com atendimento de qualidade. E é isso que a gente busca, abraçar e cuidar da nossa população aqui mesmo dentro de casa, em Bariri, na nossa Santa Casa que é nossa e nós temos que cuidar do que é nossa. Legal. Obrigado também, Alferno, pela participação. Tudo de bom para vocês aí. Um bom dia, Alferno. Diego, obrigado. Obrigado a todos da Bariri Rádio Clube e pedindo para a população continue ajudando a Santa Casa. Eu falo que essa união faz a diferença e ajuda da população porque tudo aquele escândalo que aconteceu lá atrás, a Santa Casa perdeu um pouco a credibilidade e a população ficou com medo, receio de ajudar. mas você faz toda a diferença. Ajude a Santa Casa para a gente manter essa entidade firme e forte para dar um atendimento digno a todo o nosso povo maravilhoso. Obrigado, Diego. E essa união aqui, viu? Essa união que faz a força e a nossa família que está lutando pela nossa Santa Casa de Bariri. Então, só tenho que agradecer, agradecer a parceria do Fernando e agradecer a toda a população de Bariri. Obrigado, Diego. Maravilha, então, gente. A você que comprou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Então, notícia boa aqui para a nossa Santa Casa. Temos um passo para frente aí, finalmente, e graças a Deus a gente tem essa notícia boa. E a você que comprou pelo Facebook, nosso muito obrigado. Compartilhe essa informação para que mais pessoas possam ter contato. E a você que ouviu pelos 570M, nosso muito obrigado também e até a próxima. Valeu, gente.